Palavra Nua Recrua Bom, e eu mostrei então as compras que eu fiz nessa feira de artesanato em João Pessoa, novos cordéis para a minha coleção, e aí eu fiquei com essa curiosidade, né? Por que literatura de cordel e por que tanto sucesso na região nordeste do Brasil? Aí pensei, pensei, falei assim, isso deve estar no De Onde Vêm As Palavras, livro do professor Dionísio Dacil. Vai lá, página 317, está ali, cordel, o professor Dionísio explica tudo. Bom dia, professor Dionísio. Bom dia, Marcelo. É sempre uma alegria conversar contigo e com os nossos habituais fregueses aqui. Aliás, freguesa é uma palavra muito bonita, sobretudo para mim, que sou ex-seminarista, não é? E eu descobri que a Paraíba é a terra do cordel, porque Leandro Gomes de Barros, o primeiro poeta da literatura cordelista brasileira, nasceu em Pombal, na Paraíba. E o dia do cordelista, uma homenagem a ele, 19 de novembro, foi a data de nascimento em 1865. Então, o melhor lugar para eu estar para falar de literatura de cordel não existia. Mas por que literatura de cordel, professor? Bem, eu acho que, evitando aquele papo de professor segundo fulano, de acordo com cicrano, vamos, como Dorico Paraguaçu, diretamente aos finalmentes, sem os entretantos. Primeiro que a Paraíba e o Nordeste, de um modo geral, é um celeiro de poetas brasileiros, tanto já no cânone literário, como ainda não no cânone, como é o caso do cordel. E se chama assim porque os poetas faziam essas canções, esse cancioneiro todo. Eu não gosto da palavra sangu buca, eu acho tão lindo o cancioneiro. Este cancioneiro geral das poesias dos cordéis eram pendurados em cordas, é por isso que tem esse nome, em cordéis, cordinhas. Cordel é uma cordinha, então eles eram pendurados ali para ficarem à venda. No começo eram manuscritos e depois passaram a ser feitos naquelas cópias de xilogravuras, como nós as conhecemos, mas hoje, você que está muito mais atualizado nesses assuntos, como é óbvio, eles já aproveitam os modernos meios eletrônicos de impressão. E foi algo que nasceu na Europa e depois veio para o Brasil. Tem gente que acha que nasceu no Nordeste, não é bem assim, não é? Não, é europeu. E eu acho bonito, na linha das pesquisas que faço sobre as palavras, é que agora, com a internet, que se tornou uma ferramenta muito fértil para isso, a gente praticamente, a cada vez que entra, descobre uma nova coisa. Hoje, pela madrugada, eu estava vendo, por exemplo, que a palavra mãe surgiu para designar povos e só depois se consolidou nesse sentido. Quer dizer, mãe era onde havia povo. Se não houvesse povo, aquele título não era de mãe. Assim como nós não dizemos dos animais, a não ser que sejam animais domésticos, por um carinho especial, mas nós não dizemos essa vaca é tia daquela, sobrinha da outra, vovó dessa outra e mãe deste bezerro. É muito raro. E no caso de palavras que nós damos como surgidas no Brasil, elas, às vezes, fizeram um longo percurso. No caso do Cordel, este modo de contar em versos é muito antigo. A vida da Anitta Garibaldi foi contada inteiramente em versos pelo seu namorado e depois marido, Giuseppe Garibaldi, inteiramente em versos. Então, o modo de contar em versos, primeiro passando pela tradição, de boca a boca e depois pelo impresso, é um costume europeu, sim. E falava de heróis, dos cavaleiros medievais. E aí, no Brasil, pelo que eu lembro, os dois primeiros grandes personagens foram Padre Cícero e Lampião. O que a gente pode dizer que tem desses heróis medievais para essas duas figuras que se tornaram folclóricas graças ao Cordel brasileiro? O que tem em comum, professor? Olha, este é emblemático e sintomático que, no caso, os personagens solares dessas narrativas tenham surgido com um santo e com um bandido. Mas também aí a oposição não é a clássica vigente entre nós de santo e bandido. O Lampião tinha comportamento de santo e foi por isso que ele se tornou uma figura tão bem aceita. Já, por sua vez, o Padre Cícero, que ainda não foi canonizado, é que, assim, sem cometer qualquer heresia, teve também comportamento de bandido, naquele sentido de que ele transgride as normas. Uma das mais famosas de ter sido transgredida, que não o transforma num bandido, mas evita que ele seja santo, é a questão do celibato, não é? Não apenas o Padre Cícero, mas grande parte dos padres do período colonial e imperial tiveram filhos. Nós temos muitos filhos, sobrinhos e netos de padres no Brasil. Fizeram uma descendência muito forte, entre os quais o Padre Cícero. Então, mas o que me interessa, eu acho que interessa também a você e ao nosso público, é saber que este costume de a mulher ser abandonada, porque o homem está em guerra, que se radica basicamente na Baixa Idade Média, quando estão em luta os vários condados, os vários feudos, territórios, para se transformarem nos estados, mais ou menos somos hoje 200 nações no mundo, isso foi feito com muita luta e havia uma coisa muito marcante. A mulher ficava em casa, raramente era guerreira, tanto que quando ela vai para a luta, ela se disfarça de homem, de que é o exemplo clássico de Adorim, no Grande Sertão Veredas, mas ela ficava em casa. E aquele cavaleiro que sai para a guerra, ele faz canções de saudade dela, e ela também de saudade dele. São as tais canções de amor, canções de amigo e tal. Mas, então, este par é sempre constante. A mulher é abandonada, o homem sai e nasce a poesia. O abandono é muito frequente, tanto no cordel quanto na poesia de modo geral. E, para concluir, Marcelo, que eu gosto que você me corte bastante, aí vi ao editar, é que esses assuntos, para mim, são fascinantes. É que o cordel não evita tema algum. Ele não tem proibição, não tem censura no cordel. Tudo que lha praz, seja canela ou sassafraz, lá está, o cantador está cantando. E é verdade. Olha, tem aqui o Monga, aquela história da mulher que se transforma numa gorila. Inclusive, eu estive com o autor e que me autografou. É o meu primeiro cordel autografado. Antes eu comprava, mas não tinha o autógrafo. Aí tem outro que fala de história, Revolução de 30. Aí vem Signos Nordestinos, que é sensacional. Qual é a data de seu nascimento, professor Dionísio? 24 de setembro, de 48. 24 de setembro. Carcará, no signo nordestino. Estou sabendo agora, Marcelo. Do zodíaco, o carcará é o mais sossegado. Não arenga com seu ninguém. Nem vive apernado, é um cabra bem tranquilo e conversa arretado. Gosta das novidades, não perde tempo com nada. Se não é interessante, então não cai em furada. Vive todo prevenido para não entrar em furada. Está aqui. Seu signo é carcará, no signo nordestino. É um signo muito generoso comigo, esse autor aí. E tem política também. Minha picanha, minha vida. Atualíssimo, não é? Super atual. Porque tem muita gente que lê tanta coisa de Lampião, Padre Cícero, e acha que Cordel acabou. É tudo coisa... Não, está super atualizado. Tem política atual. É muito legal. E antes era o único jeito de muita gente se informar também, não é, professor? As pessoas tomavam conhecimento das coisas pelo Cordel. Era uma espécie de jornal, de internet antiga, sim. Eu acho que essas redes são muito antigas, realmente. Elas primeiro começaram com a fala, essa conversa ao redor do fogo foi a primeira internet, não é? E no Nordeste, devido ao calor, até o fogo foi dispensado, não é? Mas... E talvez o primeiro jornal brasileiro, valeria aí como tema de pesquisa, tenha sido um Cordel, porque foi o que deu a notícia, chegou para aquele povo pela primeira vez na palavra escrita, ou já formalizada, num Cordel. Muito bacana. Conversei com o professor Dionísio da Silva e eu sempre gosto de mostrar aqui livraço de onde vêm as palavras. Página 317, tem mais sobre Cordel aqui. Tem tudo o que você quiser aqui. Eu falo assim, hoje eu vou pegar o professor Dionísio, procura uma palavra, está lá a explicação, uma história do jeito que só ele sabe contar. Professor Dionísio, muito obrigado e até semana que vem, hein? Marcelo, você é muito generoso comigo, mas essa 18ª edição, ainda lhe faltam muitas palavras. Eu espero que na 19ª venham algumas, centenas delas, que surgiram, inclusive, da leitura de teus livros, porque você descobre muita coisa das quais eu não tinha a menor ideia. Muito obrigado. Um abração, então, professor Dionísio da Silva, semana que vem aqui com a gente. Tchau. Tchau.